Então, pessoal do YouTube, hoje eu tô aqui pra fazer uma dinâmica com os meus filhos, eu tô com a Laura e com o Isaac, e eu quero saber qual dos dois tem mais conhecimento musical a respeito da minha carreira, e peguei eles aqui no pé, peguei pelo pé, e eu vou tocar assim, uns 30 segundos de música, talvez menos, assim, quem souber a música tem que bater aqui e dizer qual é a música, tá bom? Tem que bater no sininho, combinado? Vamos começar? Então tá, vamos lá. Ah, Laura! A tua glória faz? Ah, pelo amor de Deus! Não, eu vou! Mais uma chance, sabe? Meu Deus, eu sei, espera! Cura-me! Cura-me! Ah! Não, mais uma! Tá bom, mais uma chance. Ai, eu esqueci o nome, mas eu sei quem é. Quebrantar o coração? É! Nossa, como é que eu fiz que eu esqueci o nome dessa? Ah, que arma! Vai, Laura! Agora uma das mais novas. Escreve! Mais uma chance, mais uma chance, eu não sabia, eu sabia. Ela tem uma participação especial. E quem será? É... Eu participei! É... Essa participou. Mas do teu silêncio, tu trabalhas em mim, sustentas a mim. Meu... 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 Meu consolador! É, você não ia saber o nome mesmo, não. Tem algumas que eu sei a letra no seu nome. Ah, ela sabia, gente. Ela só não tava lembrando o nome. Então eu dei uma ajudinha. Eu sou muito ruim de nome, gente. É, a gente tem... Às vezes esquece, não tem problema. Se é a melodia, eu não sou ruim de nome. Tem mais alguma pra gente, será? E aí, DJ? Solta aí. Temos mais uma. Mais uma, DJ. Solta um minutinho. Eu quero lembrar qual é que é essa. Os dois têm que saber. Essa deve ser mais antiga, hein? E? Dá-me o Filhos. Ah, mas você arranjou essa música. Eu participei do arranjo. Não, não valeu essa. Dessa nova versão, eu participei do arranjo. Ele arranjou. Tá vendo, Laura? Tá vendo? O que que tá acontecendo? Ah, meu Deus. Para, para, para. E agora? Mais uma. Essa foi da alma. Fazer de seu bota, eu preciso de. Ah, só preciso de. Ah, ah. Gente, deu tudo certo. Todo mundo acertou um pouquinho. O importante foi a gente tocar as canções. Foi legal pra caramba. Obrigada, gente, pela dinâmica. Valeu. Conto com vocês para mais outras gravações, hein? Tchau. 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 Tchau.